...de saída, que eu acho maravilhoso isso, quando a gente prega a paz. A gente não pode nunca usar o nome de Deus para fazer crueldade, para discriminar, e vocês são o exemplo maior de tudo isso, vocês me orgulham. Eu sigo vocês no Instagram, eu adoro, eu acho maravilhoso. Queria saudar aqui o pessoal do Centro de Referência, Tina Rodrigues, e todas as outras pessoas que vieram para esse ato de resistência. Eu sou uma mãe da resistência, eu sou ex-primeira-dama de Fortaleza, e o fato de eu estar aqui é um ato de resistência. Eu quero dizer que eu estive com vocês na campanha, e eu não ocupo mais o mesmo lugar de pessoa jurídica, mas eu continuo com vocês aqui. Então, esse é um grito de resistência também. Eu e a Marion estão com vocês. Obrigada. E o que a gente está pedindo não é nada demais. A gente quer só viver. A gente quer só que os nossos filhos voltem vivos para casa, e a gente não tenha medo disso. Então, parem de matar os nossos filhos, parem de agredir os nossos filhos, e por favor, nos respeitem. Obrigada. Obrigada.